Baixinha Eu quero muito essa belezinha É do meu gosto bem ajeitadinha Cabelo longo, rosto de santinha Eu gosto dela porque é baixinha Se eu pudesse, eu levava todas as baixinhas lá pra casa E cacique, e o pajé, fica sem nada Baixinha, oi, paixão Essa baixinha me tira da fossa Mesmo sabendo que seu pai é fogo Falou com ele para ser meu soco Baixinha linda da perninha grossa Baixinha, oi, paixão Essa baixinha me tira da fossa Mesmo sabendo que seu pai é fogo Falou com ele para ser meu soco Baixinha linda da perninha grossa Essa baixinha me deixou gramado Seu velho pai está desconfiado Essa baixinha vai ter que ser minha E muito breve estarei a seu lado É isso aí, baixinha Eu sei que seu pai é bravo Mas você tem que ser minha Baixinha, oi, paixão Essa baixinha me tira da fossa Mesmo sabendo que seu pai é fogo Falou com ele para ser meu soco Baixinha linda da perninha grossa 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 Obrigado.